Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, na alegria de estarmos aqui, por graça de Deus, congregados ao redor da amada Mãe Maria na comunidade orante, para celebrarmos hoje o dia de São Tomé Apóstolo, oportunidade para confrontar nossa fé no horizonte do exemplo existencial deste grande apóstolo e grande aprendiz. Vamos nos preparar para este anúncio com reflexão dos sermões de São Pedro Crisólogo, quando ele diz, Por que a curiosidade de um íntimo, desprovida, de descrição, quer renovar os sofrimentos infligidos pelos perseguidores? Mais uma pergunta, por que o discípulo procura reconhecer nos tormentos o seu Senhor? Nas suas marcas das torturas, seu Deus, nas feridas, o médico celeste? Tomé curava-se não somente a incredulidade de seu coração, mas a de todos os homens. Ele, que mais tarde pregaria estes acontecimentos aos pagãos, empenhava-se na procura de como estabelecer os fundamentos de um tão grande mistério da fé. De certo, tudo isso era mais uma profecia do que uma dúvida de fé. Se assim não fosse, por que teria ele feito tal pedido, se não soubesse, em espírito de profecia, que o Senhor conservava tão somente suas chagas como garantia de sua ressurreição? Portanto, espontaneamente o Senhor concedeu aos demais o que Tomé implorou um pouco mais tarde. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e mostrou-lhes as mãos e o lado. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Amado e amada de Deus, Tomé não viu o Senhor, estava fora da comunidade. Por isso, quando os discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, Ele reage exatamente mostrando a sua ausência da comunidade, onde Ele, Cristo ressuscitado, se faz presente. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, disse Ele, não acreditarei. Condiciona a sua fé exatamente naquilo que Ele toca e domina. Esse é o nosso maior desafio existencial. Por isso, Tomé, quando vê o Senhor, diz, Meu Senhor e meu Deus. E o Senhor lhe confronta perguntando, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Este é o nosso desafio. Crer sem ver, por confiar na força do amor de nosso Deus. Numa de suas homilias sobre o Evangelho, São Gregório Magno comenta, dizendo, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, Era o único discípulo que estava ausente. Ao voltar, ouviu o relato do que acontecera, mas negou-se acreditar. E o Senhor vem de novo, mostra o lado a ele, discípulo incrédulo, para que pudesse apalpar. Mostra-lhe a mão, mostra também a cicatriz de suas chagas. Curou a chaga daquela falta de fé. Falta de fé é uma chaga, uma ferida terrível. São Gregório Magno diz assim, Que pensais de tudo isso? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e que ao apalpar acreditasse? Nada disso, diz ele, aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que ao apalpar as chagas do corpo do seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé, porque pôde apalpar o nosso espírito, pondo de lado toda dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e apalpou, tornou-se testemunha da verdade, da ressurreição. Esse é o nosso caminho, supliquemos a Deus essa graça, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos dar testemunho do seu amor e ajudar o mundo a abrir-se a ele. Supliquemos, confiantes, unidos à amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.